Então, amanhã, dia 27, a partir das 19h, nós teremos aqui na praça, na Praça Central, uma sessão de cinema, a parceria com o Cine Senar, com o Sindicato Rural. Então, a gente aproveita para convidar toda a população, para trazer as crianças, na verdade, aberto ao público, crianças, jovens, adultos, né? Nós vamos ter aí, em média, 500 cadeiras, então, aqueles que chegarem primeiro, né, tem um local para se sentar, para ficar em um lugar mais confortável. Teremos pipoca, brincadeira, sorteio, então, assim, todos estão convidados, sem nenhum custo, totalmente gratuito. Secretária, como que vai funcionar essa programação? Então, a gente, já no começo da tarde, o Cine Senar, a equipe deles, vão estar aqui instalando telão, né, organizando as cadeiras, mas a programação começa a partir das 19h. Então, assim, tudo que eles prepararam, em brincadeira, o cinema, a partir das 19h. É a primeira vez que Juara recebe uma ação dessa magnitude? Não, já veio, já, já, é a segunda vez que o Cine Senar faz essa parceria, né, com a Secretaria de Assistência Social, por causa dessa pandemia, então, teve um tempo aí sem essa apresentação. Então, a gente espera, assim, que um público bom, uma boa participação da população, até porque não tem custo, né? Então, é um momento para estar vindo com a família, é um momento de lazer. Então, nós escolhemos aqui no centro da cidade, na Praça Central, né, que fica fácil o acesso para todas as pessoas que moram no bairro mais distante. E quais serão as atrações, secretária? Nós fizemos uma lista, né, com os filmes, assim, fizemos uma escolha lá com a equipe de assistência social. Então, eles, assim, não passaram para a gente qual o filme, mas garantiu que vai ser um filme que toda a família vai, vão gostar. Então, vamos lá.